Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR A Mostra de Feiras de Ciências da SBPC Jovem é um espaço para exposição de trabalhos escolares e de feiras de ciências nacionais, regionais e locais. Foram parte da Mostra 112 trabalhos escolares elaborados por estudantes do ensino fundamental e médio. Além disso, haverá 17 feiras de ciências de 15 estados do Brasil. O objetivo da Mostra é proporcionar um ambiente de interação e troca de conhecimentos entre as diversidades culturais reunidas nesse grande evento. Eu sou Juliana Soares, coordenadora da Mostra de Feiras de Ciências da SBPC Jovem e estamos ansiosos para receber os trabalhos e o público para nos prestigiar. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbp.com.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbp.com.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sbp.com.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. Acesse www.sb.com.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.